Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Quando eu comecei essa competição eu voltava. No São Paulo eu joguei, acho que eu entrei em sete jogos, mas sempre aqueles últimos dez minutos, o pessoal já tocando bola, sempre com dois gols de diferença. Eu nunca entrei num jogo pelo São Paulo, precisando mudar um resultado, precisando atacar. Eu sempre entrei na mesma situação, ganhando de dois ou três gols, o jogo já acabando, os caras já mortos, louco pra ir pra casa. E eu entrava, então eu não fiz gol no profissional do campo. E como é que foi esse lance aí de, como é que surge esse convite pra tu jogar no campo do São Paulo? E por que que tu aceitou, se tu não gostava tanto do campo assim? O meu irmão ele trabalhava arrumando computadores em escritório. E meu irmão foi no escritório do Marcelo Portugal Gouveia, que era o presidente do São Paulo, sem saber que era o Marcelo Portugal Gouveia e o Marcelo Portugal Gouveia sem saber que era meu irmão. E eu tava na Copa do Mundo de 2004, que tudo que eu pensava naquele campeonato acontecia e passou na TV aberta e foi uma exposição muito grande. E sempre que meu irmão arrumava o computador, ele entrava no meu site na época pra ver se tava bom. Aí ele entrou no meu site, o Marcelo Portugal Gouveia sai e falou, pô, sou fã desse cara. E o meu irmão falou, é meu irmão. Ele falou, ah, prazer, eu sou o Marcelo Portugal Gouveia, presidente do São Paulo. Ah, o senhor irmão, quando voltar do torneio, tava sendo na China. Quando ele voltar, ele pode ir lá no CT nos visitar? Meu irmão, claro, claro, pô, cheguei no Brasil. No dia seguinte eu já viajei pra Suíça pra receber a premiação que ganhou eu, a Marta e o Ronaldinho lá na FIFA. Quando eu voltei, eu fui no CT do São Paulo. Quando eu fui no CT do São Paulo, a imprensa toda virou do campo e começou a me filmar. E os jogadores agoniados pra tirar foto comigo, os jogadores do campo. E aquilo assustou o presidente, o presidente, caramba, não sabia que ia ser tanto assim. E foi, foi, atendi todo mundo, fiquei ali, dei entrevista e tal. Aí no final ele me levou na sala dele e tal, pô, legal. Você jogaria no São Paulo? Falei, claro que eu jogaria no São Paulo, saber que ele tá falando a verdade. Ah, então tá bom, pô, que bom que você veio aqui e tal, tal, trocamos o telefone. À noite ele me ligou. Ele falou, você pode ir no Morumbi amanhã às 5 horas da tarde? Falei, posso. Fui no Morumbi, ele já meio que acho que tinha pesquisado os valores, colocou um contrato na mesa pra eu ser contratado do São Paulo. Os valores parecidos com o que você tava pensando? Os valores parecidos já, eu nem, eu não, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E eu falei, putz, eu não esperava, né? Daí eu falei, presidente, eu já sou conceituado no futsal, se não der certo eu volto. Ele falou, você quer contrato de um ano, dois anos ou seis meses que eu acho que você vai arrebentar e seus valores podem mudar? Pô, confia em mim, seis meses. Aí fizemos um contrato de seis meses e aí quando eu falei, presidente, só não fale nada pra ninguém, porque eu quero avisar o meu clube por mim. Eu quero chegar, ligar e falar o que tá acontecendo. Entrei no carro, liguei nesses programas esportivos das seis da tarde, primeira notícia. Caraca, já tava. Já tava. Não tem como, Mauro. Liguei, presidente, não acredita. Não, pô, acho que o pessoal viu você saindo daqui. E quem é um convidado dos programas? Leão. Aí os caras anunciaram, pô, Falcão no São Paulo, Leão, não, deve ser no futsal. Não, é no campo. Não, deve ser no futsal. Já começou errado que ele ficou puto. Aham, que não falaram nada pra ele. Que contrataram sem ele saber, que é um erro também. Então, quer vazar o bagulho pra imprensa, mas fala pro seu professor primeiro. É, aí ele ficou, não, não pode ser, não pode ser. Então, já virei naquele momento que ele me chamava de jogador do presidente. E quem conhece o Leão sabe como é que é. Nos apresentamos 14 de janeiro e o primeiro jogo era contra o Tua no dia 19 de janeiro. O combinado entre a comissão técnica era o Falcão vai treinar três semanas pra ficar à disposição do Leão. Só que assim, a imprensa só falava de mim, só todo dia entrevista e não sei o que. Uma expectativa, né, pra estreia. Uma expectativa gigante. E aí, dia 18, nós fizemos o teste físico, corremos em volta do campo, fizemos o rachão dia 18 e saiu a lista dos jogadores convocados pra primeira partida. 20 jogadores, ia ter dois cortes. Eu estava nos 20. Estranho, né? Não é o combinado. Ah, mas eu vou ser cortado no vestiário. Chegou no vestiário, eu não fui cortado. É, mas eu não vou entrar. Chegou no jogo, torcida louca, gritando meu nome, gritando meu nome. E dizem que ele me colocou pra eu entrar perdido e falar assim, tá vendo? Agora não me enche mais o saco. Foi o que eu escutei das pessoas que trabalham. Aí eu entrei bem pra caramba no jogo. Primeira bola, deixei o grafite na cara do gol, dei um passe de letra pro Cicinho, quase fiz um gol de fora da área. Não, mas esse time também era a máquina, né? Não, o time era uma máquina, o time era uma máquina. Dia seguinte, triplicou. Imprensa procura. Um treinador com boa intenção, qualquer treinador, vai falar, jogou 10? Próximo jogo vai jogar 15. Então o ideal era eu não ir nesse jogo e talvez ir nos outros. Próximo jogo, aquela expectativa, cortado do banco. Tipo assim, era o inverso, né? Aí foi, aí começou a ir assim o tempo todo, jogador do presidente, jogador do presidente, aí cortava o treino com bola. Aí falou, ah, tá treinando mal. Ninguém via, ninguém via, foi, foi, foi. Aí no terceiro, quarto mês, a minha cabeça começou a inverter. Cara, eu não tô indo nem pro jogo, não tô sendo nem relacionado, acabei de ser melhor do mundo. Assisti aos jogos de futsal na TV, começou a trocar. Pô, cara, eu vou voltar. Vou voltar, vou voltar. E coloquei na minha cabeça que ia voltar e cada vez tava pior. E aí resolvi voltar. O São Paulo me deu três anos de contrato pra que eu pudesse continuar. O Paulo Autuori falou comigo pra que eu continuasse. E eu tava feliz de estar voltando pro futsal. Sabe aquela sensação? Putz, eu vou voltar, cara. Então, aquele glamour do futebol de campo não mexia comigo. E a felicidade que me deu de voltar, mesmo com um contrato de três anos na minha mão pra continuar, eu tava feliz de voltar às quadras. E hoje, eu não me arrependo nem de ter ido, que foi uma experiência maravilhosa, nem de ter voltado, que hoje eu sou reconhecido pelo que eu fui no meu esporte, faço evento no mundo inteiro, tenho meus produtos, tenho minhas coisas, pelo que eu fui no meu esporte. Então, foi muito bom ter ido, mas foi muito legal ter voltado, porque eu me diverti. Eu fiz o que eu nasci pra fazer, então foi muito legal. Cara, e assim, o que eu ia te perguntar justamente é isso, né? Você já tinha sido melhor do mundo, campeão do mundo, muito conhecido pelo futsal, mas quando você foi pro São Paulo, você notou que a exposição foi insanamente maior, assim, em termos de mídia e tal? Muito maior, sem dúvida nenhuma. Foi impactante isso? Muito maior, impactante, muito maior. Eu tava num clube, o momento que o São Paulo não via, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial. Eu joguei, eu entrei em dois jogos da Libertadores. Foi muito impactante. Só que isso deu sequência quando eu voltei pro futsal. Porque quando eu voltei, o pessoal queria passar o Falcão que veio do campo e foi uma exposição gigantesca e eu consegui manter aquilo. O futsal tinha sua exposição e o Falcão tinha sua exposição. Então, eu sempre falo do Falcão na terceira pessoa falando do produto. Então, foi uma exposição gigantesca e eu consegui manter aquilo por um bom tempo. Então, foi bem legal. Foi legal ter ido, teria ido de novo. Foi muito legal ter voltado, teria voltado de novo. A questão física é muito diferente do campo? Não. O trabalho físico mudou muito e é muito parecido. Os tiros, não tem mais aquela coisa. Ah, correr 10 quilômetros, correr 5 quilômetros. Então, já não tem mais isso. Então, os trabalhos de preparação física são muito os mesmos. Porque no futsal é aquela coisa contínua. E no campo você dá um tiro, a bola tá do outro lado, você descansa. Dependendo da posição, você corre menos. Então, o trabalho físico em si eu peguei justamente essa mudança. Então, o trabalho físico que eu fazia no campo já era o mesmo que eu fazia no futsal. Entendi. Sobre esse lance aí de jogar no campo e tal, tem muita coisa que vem pra gente assim, que foi uma passagem que, sei lá, não gostaram muito e tudo mais. Você tá me contando uma história um pouco diferente? Sim. Então, o que me parece é que, por mais que você em algum momento voltasse, mas o problema foi toda a maneira como a coisa foi feita no fim das contas. Poderia ter, sei lá, uma conversa melhor com o Leão, uma conversa melhor com o presidente, uma conversa melhor entre os três e tal. E a história poderia ter sido um pouquinho diferente, quem sabe? Totalmente. Se o presidente tivesse apenas consultado ele, não tivesse mexido naquele aguinho dele que ele tem, tinha sido diferente. Só que não tem nada que revertesse aquela situação dele. Sim. Então, assim, tanto que o Milton Cruz... Ele se sentiu de prestigiar também. Totalmente. O Milton Cruz, que acompanhava, falou, não, o Falkan tem que ficar. O Rogério Senna falava, tem que ficar. Por isso que o São Paulo me deu três anos de contrato, que eles acompanhavam dia a dia. Eu jogaria naquele time tranquilamente. Seria titular? Não sei. Mas que eu seria útil, como vocês falaram, o time era uma máquina. Três zagueiros, dois volantes, dois laterais que apoiam. Esse cara aqui jogava livre, com o Tardelli e grafite na frente. Cara, essa posição aqui era dos sonhos. Se eu tivesse jogado naquela posição ali, teria jogado tranquilamente. Nos treinos eu treinava bem, tudo. Era só jogar. E a confiança que ia tendo. Pô, a torcida do meu lado. Todo mundo do meu lado era só jogar. Mas aí foi minando, foi minando, foi minando. Quando ele saiu, que foi numa terça à noite, na quarta, era minha entrevista coletiva. Foi quando o presidente me ligou terça à noite, quarta, fui almoçar na casa dele e falou, vamos usar essa coletiva pra avisar que você vai ficar? Tá aqui o contrato. Três anos. Me deu uma baita valorização, porque eles sabiam que eu jogava naquele time. Aí o Paulo Autuori, já ia ser o novo treinador, me ligou. Falcão, fica. Eu já sei de todas as informações. Milton Cruz me passou tudo. Você vai ser muito importante. Aí eu respirei e falei, Paulo, eu tô feliz que eu vou voltar, cara. Presidente, obrigado, mas eu vou anunciar que eu vou sair. Marcelo Portugal Gouveia, que tinha o Juvenal como vice-presidente. Marco Aurélio Cunha, que era o diretor, que até hoje eu encontro ele e falava, você tinha que ter ficado. Mas foi legal. Até essa puguinha atrás da orelha, a gente tá falando de 17 anos atrás. Sim. E as pessoas falam como se fosse ontem. Então, podia ter ficado e não ter dado certo. Então, essa coisa poderia acontecer, também foi positivo pra mim. Tchau. Tchau.